Fala galera, beleza? Sou o Rodrigo Passos, esse é meu canal. Olha que fácil tutoriais. Hoje eu vou ensinar vocês como atualizar o YouTube a partir do Google Play. Então, pra começar, vamos lá, clique no Google Play ou Play Store, né? Ao abrir o Play Store, você pode localizar aqui em cima o YouTube. Comece a digitar e já vai aparecer aqui. Se você tiver com uma versão anterior, já vai dar a opção pra você atualizar aqui, ó. Clique em atualizar. O procedimento é bem simples. Aqui ele vai fazer o download, isso demora de acordo com a velocidade da sua internet. E logo será feito o download e a instalação da atualização do YouTube. Vou parar o vídeo aqui um pouquinho, esperar carregar. Beleza, o procedimento não demora mais que um minuto, é bem rápido mesmo. E assim que ele termina, ele já faz a instalação automática, né? E após a instalação, você já vai poder abrir o YouTube atualizado. Pronto pra você curtir os seus vídeos. Pra vocês curtir os meus vídeos. E pra vocês, claro, se inscreverem no meu canal também. Olha que fácil tutoriais. E essa atualização do YouTube, tem umas novidades aqui. Novo design, fácil de encontrar o que você ama no aplicativo do YouTube. E agora os vídeos recomendados, canais favoritos e inscrições podem ser acessados com pouco... Aqui, ó. Poucos toques. Então, resumindo, vai ser uma atualização importante. Isso aí, eu tô fazendo esse vídeo porque tem celular que não atualiza sozinho. Devido a configuração manual que a gente desativa lá. Então, eu tô ensinando apenas como atualizar. Embora muitos outros celulares deixam marcado pra atualizar automático. Eu não recomendo, mas acaba atualizando sozinho. Clique aqui em abrir. Beleza, já está pronto. Já está atualizado. E peço a vocês, localize aí. Você tá nesse vídeo, você tá no meu canal. Então, se inscreva nele aí. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Me ajude o canal. Me ajude aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não tem dia, não tem hora. É, a qualquer momento pode sair vídeo novo aí. Fique atento com novas dicas e tutoriais pra vocês. Valeu. Se inscreva aí no canal. Obrigado. Fui.